Eu tenho uma conexão muito forte com a escola mesmo, tipo, sinceramente, eu sempre gostei de ir pra escola. A gente acaba perdendo visão do que realmente importa e do que é mais lindo nesse mundo, sabe? E é isso, boa noite, diário de quarentena. Hoje eu tô convidando vocês pra participar do meu comentário e gostaria de entrevistar vocês. Começou complicado o negócio aqui, hein? Acho que só algo como o Covid-19 que faria parar uma cidade que nunca para, uma cidade que tá sempre em movimento de madrugada, de dia, de tarde, de noite. E aí a gente passou a não só evitar, né, circular pela cidade, mas como se relacionar com a cidade e com as pessoas que nela, né, transitam. Em São Paulo você encontra e desencontra. Você se apaixona e odeia. São Paulo é feita de concreto, mas a maior parte dela é feita de gente. Pela primeira vez que eu ouvi falar do Mobilião Metrópole, foi quando eu tinha acabado de me formar e decidiram fazer esse projeto doido. É muito maluco isso, né? A gente tem um projeto que propõe levar os alunos pra cidade e de repente não tem mais a cidade. Próxima estação da Seixão, com força, ação. A gente sente que ia existir outra pessoa em outra janela olhando pra gente também. Passando pela mesma coisa. Como se fosse uma porta pro mundo. Uma porta que a gente pode abrir, fechar, mas nunca atravessar. Uma porta que a gente pode abrir, fechar, mas nunca deles vem vamos lá. Amém.